Pegou ou não pegou, Bruno? Acho que pegou. Deve ser dessa raiva. Dessa raiva pequenininha, né? Pegou, mas fugiu? Pegou, mas fugiu? Pegou foi uma linha? É. Mas bateu mesmo. Agora, o pescador jogava com essa, mas não está parado. O pescador! O pescador de raia! Ha, ha, ha! Ha, ha! Há, ha! Pescador de raia! Ha, ha! Vou botar os caniços aqui na beira, não? Pode ser. A gente faz isso aí daqui a pouco. Deixa aí por enquanto, só pra gente arrumar outra linha.